Olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, esse rapaz foi procurar emprego lá na funerária, ele vai ter que maquiar o defunto, olha o que aconteceu Olha, esse daqui é a sua ferramenta de trabalho, se eu gostaria que você começasse a fazer a maquiagem, você pode ver que ele está muito pálido, né? Sensacional Então você fique à vontade, faça maquiagem nele, tá? Não tenha medo, uma pessoa muito boa se eu te busco, nos deixou Mas fique à vontade, faça o seu trabalho, eu estou aqui na sala ao lado, qualquer problema é só me chamar Tá bom, Mário? Fica à vontade, viu Mário? Maquiagem defunto, olha só agora, presta atenção, presta atenção, presta atenção Eu estou precisando de um maquiador, você sabe que nós somos uma funerária conceituada aqui na região E a família de Contributo é uma família muito rica, rapaz, que está pagando muito bem A bichinha, a bichinha, lembra da bichinha? A bichinha, a bichinha, fazer um serviço de maquiagem, né? Fazer o pé de tudo, né, rapaz, inclusive eu estou oferecendo dois mil reais pela vaga Tá, tá Vamos lá então, Serginho, me acompanha Gostei de você, viu, rapaz, ainda mais que você é um profissional da área Olha agora, olha agora, olha agora, olha agora Você viu só, rapaz, deixa eu te mostrar a gente que gosta Nossa, gelada, ó Tá geladinho, né? E morreu agora de manhã, rapaz, já já tá geladinho mesmo Serginho, fica à vontade, você é um profissional que se fala nada Olha o que vai acontecer Tá bom, querido? Olha o que vai acontecer Você vai ver, você vai ver o defunto acordar aí Você vai ver Vai, maqueia o defunto, sacaneia o defunto A senhora poderia preencher a vaga? Então, eu gostaria de você me acompanhar Se nós estamos aqui com a luta Sensacional, a bichinha Ai, como é bom, Rives, como é bom, Riga Sensacional Ai, 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 ai Estou voltando aqui na sala, lá Quando a senhora terminar o previsto, a senhora me chama, por favor Ok? Fique à vontade, não fique com medo não, viu? Olha a mulher, olha a mulher As duas vão ser contatadas Na verdade a vaga é só pra uma Preste atenção, auditório, vocês de casa Preste atenção Preste atenção Nessas duas mulheres Preste atenção Nessas duas mulheres Preste atenção, não escruda não Olha o detalhe que vai acontecer Preste atenção nas duas Olha o que vai acontecer com aquela de óculos A de óculos A de óculos, olha a de óculos Vamos ver, vamos ver Agora precisa colocar na boca, no rio E você vai fazendo maquiagem E você vai colocando algodão Sem problema Estou aqui na sala ao lado Vocês fiquem à vontade Qualquer probleminha, é só me chamar Olha o que vai acontecer com aquela de óculos Olha o que vai acontecer com aquela de óculos Olha o que vai acontecer com aquela de óculos Olha o que vai acontecer com aquela de óculos Olha o que vai acontecer com aquela de óculos Olha o que vai acontecer com aquela de óculos o que vai acontecer, presta atenção, olha o nosso ator, olha o nosso ator.